O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, verso 1. Oi pessoal, tudo bem? Que felicidade, não é? De termos o Senhor como nosso pastor. Glória a Deus para sempre. Olha minha gente, minha casa é um paraíso verde. Eu digo pra você que eu transformei a minha casa em um paraíso verde. Olha só a quantidade de plantas, uma variedade incrível. Eu tenho várias plantas aqui no meu jardim. E eu digo pra você, eu gosto de cada uma dessas bonitas. As minhas plantas são uma terapia. Amo cada uma, amo cada detalhe, gosto demais de cuidar das minhas plantas. Sou muito feliz e grata a Deus por ter essas bonitas aqui no meu quintal. A minha casa é uma benção. Gente, ter plantas em casa é tudo de bom. Ter planta em casa nos traz muitos benefícios. E um deles é a gente poder observar os detalhes. É muito bom. Plantas nos ajudam a viver melhor. Eu digo pra você que plantas em casa é tudo de bom. Olha o meu cantinho aqui dentro de casa, cheio de plantinhas. Gente, é muito bom cuidar de plantas. Então eu digo pra você que está me assistindo, tenha também o seu cantinho das plantas. Pois plantas é uma benção de Deus em nossas vidas. Eu sou muito grata a Deus, muito feliz por ter cada uma dessas plantas aqui em casa. Olha só esse rabo de macaco com essa flor linda. Essa planta já floiu bastante esse ano. Ela fica exposta a sol, a chuva e sempre tem flores. E flores lindas, maravilindas. Uma perfeição divina, gente. Olha só as epícias. Que maravilha, que benção de Deus. Então, como não agradecer a Deus por tudo, não é, gente? Sou feliz. Tenho meu coração agradecido. Agradecido a Deus por cada detalhe, por cada conquista. E eu te digo, cuide de plantas. Cultivar plantas é muito, muito prazeroso. Eu digo pra você, pois já tem mais de 10 anos que eu cultivo plantas aqui em casa. E olha que maravilha. Lindas, flores lindas. Cultivar plantas é uma terapia excelente. Então, vamos cuidar dessas bonitas. Eu transformei minha casa em um paraíso verde. Façam mesmo aí. Transforme também a sua casa em um paraíso. O paraíso das plantas, gente. Olha só essa daqui. Essa é uma eufórbia láctea cristata. Uma planta muito bonita. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gratidão, gratidão eternamente a Deus e a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.